Ei rapaziada, aqui quem tá cantando é o MC Nego e o bagulho é tipo assim ó Tem Arará, tem o Galo, tem Pavão, tem Pavãozinho Tem Antares, tem o Rodo, Cesarão, Jacamanguinho Tem o Complexo da Penha, o Complexo do Alemão Tem a Vila Ideal, Mangueirinho e o Lixão Tem Mandela, tem Mangueira, tem Falete e Fogueteiro Tem o Morro do Borel, tem Formiga, tem Salteiro Tem a Vila Kennedy, tem a Cidade Alta Tem Morro da Providência, Nova Holanda e Tavaixara Tem faz quem quer, Albuí, Seca, Turango e Tuitim Tem o Complexo do Lins, o Cruzeiro, Andarari Pode vim se divertir Pode vim se divertir Pode vim se divertir Tem Arará, tem o Galo, tem Pavão, tem Pavãozinho Tem Antares, tem o Rodo, Cesarão, Jacamanguinho Tem o Complexo da Penha, o Complexo do Alemão Tem a Vila Ideal, Mangueirinho e o Lixão Tem Mandela, tem Mangueira, tem Falete e Fogueteiro Tem o Morro do Borel, tem Formiga, tem Salteiro Tem a Vila Kennedy, tem a Cidade Alta Tem Morro da Providência, Nova Holanda e Tavaixara Tem faz quem quer, Albuí, Seca, Turango e Tuitim Tem o Complexo do Lins, tem o Complexo do Lins, o Cruzeiro, Andarari Pode vim se divertir Pode vim se divertir Pode vim se divertir Vale louca, não A CIDADE NO BRASIL